O setor está fechando o ano com um incremento em termos de vendas da ordem de 13%, o que dá pelo menos uns 50 milhões de faturamento para as padarias brasileiras. Alexandre Pereira diz que o ano não foi tão bom assim, teve muitos altos e baixos. Consequência da crise no trigo, é que o trigo argentino subia, aumentava de preço, consequentemente os moinhos aumentavam na ponta, nas padarias. Mesmo assim, o setor está fechando com um incremento, segundo Alexandre Pereira, de 13% nas vendas, o que garante uma seia de Natal tranquila e boa e gorda. É porque neste fim de ano, muitas são as festas e muitos são os pães, as massas, biscoitos, enfim, confeitos neste tipo de festividade que é importante, que é o Natal. Alexandre Pereira diz que o setor até comemora, mas sem panetone de Brasília. É que Alexandre Pereira, além de presidir a BIP, é o presidente regional do PPS, aqui no Ceará. Obrigado. Obrigado.